Perante a ameaça de uma segunda vaga de infecções por Covid-19, os investigadores italianos juntaram-se à corrida para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus. O grupo IRBM, nos arredores de Roma, contribuiu para a produção das primeiras doses da vacina experimental desenvolvida pelo grupo farmacêutico AstraZeneca e por cientistas da Universidade de Oxford. Os resultados dos primeiros testes clínicos são encorajadores. Os resultados são positivos. Não só mostram que a vacina é segura, mas também que houve uma forte resposta imunológica, que induziu anticorpos em mais de 90% dos indivíduos após uma dose e em 100% no caso dos que receberam uma segunda dose, o que é muito forte. Mas ainda há um longo caminho a percorrer antes da vacina estar pronta. Os testes em voluntários ainda estão em andamento e a distribuição em larga escala não poderá começar antes do final do ano. O maior desafio no caso desta vacina e de outras vacinas que estão a ser desenvolvidas é o aumento da produção num prazo limitado. À medida que o vírus se espalha fortemente, os potenciais utilizadores podem ser qualquer pessoa. Estamos a falar de cerca de 7.500 milhões de pessoas em todo o mundo. Apenas um grupo farmacêutico para lidar com a questão não é suficiente. O grupo AstraZeneca assinou um acordo com alguns países europeus para fazer a entrega do primeiro lote, com 60 milhões de doses até ao final do ano. Estarão disponíveis 400 milhões até 2021. Para os investigadores, terminar esta vacina não é uma competição. Cada projeto candidato está a avançar o mais rapidamente possível, enquanto cooperamos e partilhamos informações com outros, o que raramente acontecia no passado. É altamente provável que pessoas pertencentes a grupos de risco com condições de saúde pré-existentes tenham prioridade em relação às outras para receber a vacina. Mas ainda é difícil prever o tempo necessário até que a população mundial possa estar imune ao novo coronavírus.